Olá, família virtuosa! Que alegria nos encontrarmos nesta manhã com essa edição especial que agora estamos fazendo todo sábado e domingo com a Palavra de Deus, a reflexão da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, Deus seja louvado pela sua vida, você que é família virtuosa, pedimos para você compartilhar esse vídeo, para você enviar para aquela pessoa que precisa ouvir essa Palavra nesse sábado, nesse dia tão abençoado por Deus e também contamos com a sua curtida. Quando você curte, esse vídeo ele é potencializado e ele vai assim alcançar mais pessoas. E que bom estarmos aqui, que bom ser família virtuosa. E a Palavra de Deus para a nossa vida hoje, nesse dia tão abençoado, está lá em Lucas, no capítulo 18, versículos do 1 em diante. Estamos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A Palavra de hoje tem como título o seguinte, Parábola da Viúva Perseverante. Olha só a palavra para a gente novamente, ontem nós falávamos sobre perseverança, na nossa live de sexta-feira, e hoje nós estamos novamente falando sobre perseverança. Propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo. Eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor, ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por dia e noite? Porventura tadará de socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Então, Jesus aqui, ele conta uma história, ele propõe uma parábola, para que a gente possa entender qual que é a mensagem que Jesus quer passar através dessa palavra. De um lado, nós temos um juiz injusto. Olha só a justiça desse mundo. Um juiz que deveria ser justo, mas que não era. Um juiz injusto, que não temia a Deus e não respeitava os homens. E de outro lado, nós temos uma viúva que estava sendo injustiçada e clamava com recorrência a esse juiz por justiça. E ela foi perseverante. Ela foi, quantas vezes ela achava necessário, e sempre clamando, clamando, clamando por justiça, chegou um dia em que esse juiz injusto disse, poxa, essa mulher está me enchendo tanta paciência, essa mulher está me aborrecendo tanto, está vindo tanto atrás de mim, que eu vou fazer o que ela quer, eu vou fazer o que ela está pedindo, e assim ela para de me incomodar. Se um juiz injusto, ele tem essa capacidade de fazer essa linha de pensamento, imagina Deus, Pai Todo-Poderoso, que não é o juiz, mas que ele é a justiça por excelência. Então, nesse mundo a gente vai encontrar injustiça, nesse mundo a gente vai encontrar o sofrimento, nesse mundo a gente vai se sentir muitas vezes injustiçado, mas, diante da misericórdia de Deus, diante da bondade de Deus, nós encontramos alguém que, a gente tem um ditado popular, que esse ditado é errado, é a justiça de Deus, Deus ele tarda, mas ele não falha. E a verdade é que Deus ele não tarda, e Deus ele também não falha. Então, a justiça de Deus, ela vai chegar na hora certa. Mas será que a gente vai, vai estar clamando por essa justiça? A gente vai ter fé nessa justiça de Deus? Jesus, ele termina com um questionamento aqui, né? Será que quando o filho do homem voltar, ele vai achar fé sobre a terra? Imagina, né? Usando aqui o exemplo dessa viúva. Humanamente falando, ela já tinha ido muitas vezes clamar por justiça. Ela poderia ter pensado, nossa, não adianta, esse juiz ele é injusto, ele não me escuta, então eu não vou mais atrás. Mas não foi isso que ela fez. Ela continuou insistindo, 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 a dinâmica da nossa fé é a mesma coisa. A gente não pode parar no meio do caminho, a gente não pode parar no cansaço, a gente não pode parar no desânimo, a gente não pode parar no primeiro obstáculo. A gente precisa perseverar sempre, estar sempre em ordem de batalha, estar sempre em oração, sempre em comunhão com Deus. E acreditar, ter fé, de que a justiça de Deus, ela é verdadeira. Que a justiça de Deus, ela não falha. E no momento certo, na hora certa, Deus, ele vai vir em nosso auxílio, vai vir em nosso socorro. Então não desanime, não fique pelo meio do caminho. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de exortação, para a gente ficar vigilante, para a gente ficar perseverante, mas sobretudo acreditar na misericórdia de Deus. Que possamos pedir para Deus acender essa fé no nosso coração, para que Deus possa acender no nosso coração o desejo de estar na sua presença em todos os momentos. não precisando de uma novidade, não precisando de um sentimento, não precisando de algo externo, mas que a nossa fé possa ser uma fé sólida, de acreditar em Deus e de caminhar firme nos passos do Senhor. Amém. Quero aqui encerrar esse momento rezando a uma ave Maria, pedindo para que Nossa Senhora possa interceder pela sua vida, interceder pela nossa causa, pelas nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu final de semana, que possa ser cheio da presença de Deus. Estamos reunidos aqui e continuamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.